Vamos adentrar agora lá na Catedral Mismo, chegando aqui na costa muito hermosa, muito maravilhosa, muito maravilhosa, muito maravilhosa, muito maravilhosa. Me gusta muito, me gusta muito isto, muito, 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 muito linda, muito linda, muito maravilhosa, tudo, 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 muito maravilhosa, tudo, meu Deus, que espetáculo, me lembra Carosita com uns seis anos, na Catedral de Toledo, ela, ela a rezar para que seu padre comprasse de que disse o carrito de bebe para as suas niñas, os muñecas, muito lindo, tudo, tudo muito lindo isto, tudo muito maravilhoso, Catedral de Sevilla.